Oi divas! Oi divas e divos, tudo bem? Com a gente mais ou menos. Meio um pouco. Hoje a gente tá assim de cara limpa, cabelo estranho. Porque nós vamos fazer um vídeo... Não dá pra pedir. Torta na cara! Torta na cara. Isso aqui era pra ser um chantilly que eu fiz e não deu certo. Ai, mas o que que você tem mais que o meu? Não tem. Tem sim. Tá. Vamos começar. O desafio é o seguinte. Eu faço cinco perguntas pra Tata e a Tata cinco perguntas pra mim. Quem errar leva a torta na cara. E se eu acertei a pergunta que a Tata fez, é ela que leva a torta na cara. Entendi. E vice-versa. E outra coisa. Qual é o nome desse desafio? Desafio Você Me Conhece Bem. Vamos começar. Olha tudo. Quem começa? Tu. Para ou ímpar? Pa. Ímpar. Um, dois, três e... Pa. Tu começa. Eu te faço pergunta então. Não, eu? Tu começa respondendo. Ai, meu Deus! Mãe, eu vou botar Tata na cara. Vou começar... Para! Vou começar aqui uma fácil. Já levei tantada. Qual o nome da rua da nossa primeira casa? E tem cinco segundos pra eu responder. Qual é a nossa primeira casa? Não vai lhe ajudar, mãe! Qual é a nossa primeira casa? Coronel Américo. É? Mãe, tu ajudou. Meu? Eu não te dou nem pra... Já! Mas que luxo! Posso acertar já? Eu fiz isso, então eu sei como tá no agente isso. Tira a mão na frente. Um, dois, três... Ai! Devagar! Começa sempre fofo, porque depois eu vou te dar e eu vou me cuidar. Vou começar a ser bem fofa. Não. Um, dois, três... Não levanta a mão, senão eu vou acertar em mim. Mãe, cadu... Tá tampando, mãe! Pega o pano pra mim, tá caindo. Sobrou ainda? Não! Tá caindo. Sobrou ainda? Cadê, mãe? Não, não, põe tudo, tá? Já deu? Mas sobrou! Deu? Foi que tudo me deu. Eu fui bem fofo contigo. Ai, que bonita. Deixa eu botar no... Gente, isso arro de olho. E tu tá de olho fechado? Aham, mas pode. Vai! Eu tava perguntando. Que bom. Lá vai eu. Isso é muito ruim. Tá pingando! O que sempre eu pedi pra você fazer pra mim, Que eu não sabia fazer? Piastra. Ai, que merda. E a gente não ia saber. A vingança! Não, para, para. Não vai mudar mais. Mas eu não vou. É muito ruim a sensação. Um, dois, três. Baixa o olho. Para, tira a mão. Eu tô nervosa. É horrível a sensação. Ai, meu Deus. Eu falei isso. Eu tô nervosa. Meu Deus. Eu não consigo abrir o olho. A sensação é horrível, mãe. Eu sou nervosa. Eu já vi a boca. Mas dá pra gente fazer pra mãe. O pão é no chão. O pão é no chão. O pão é no chão. Tá pingando. O pão é doce horrível. Vai. Eu. É horrível, né? Nossa, eu gostei muito. Fui o fim. Mas devia ser o dia do dia do dia. Tem uma coisa que eu queria muito fazer. Mas meu médico proibiu. O que é? Pular de... Paraquedas. Não. É porque tu não podia pular de paraquedas. De parapente. Ai, eu confundi. Eu. Errou. Mas eu sabia que era pular de alguma coisa. O que que eu ia pular de paraquedas? Nunca quis. É, mãe. Mas você sabia que era pular de alguma coisa. Ah, errou, né, mãe? Eu só errei o nome. Errou. Gente, tá caindo no meu umbigo. Isso aqui é uma mancha? Não. Gente, isso aqui é uma torta. Parece vômito. Para. Que gracinha. Anda. Vai, não sei. Meu Deus. Esse aqui no olho é horrível. Ah. No olho é horrível. Ah. Não, eu tô aqui no meu cabelo. É que tu falou que meu olho era horrível. Eu não falei nada. Eu fui fofa. Deixa. Tomara que é. Não. Tomara que é. Eu não falei que meu olho era horrível. Vai. Anda. Qual é o primeiro vídeo que eu fiz no YouTube? É, tu e a Maui. Tag meia bichinho de estimação. Errou. Tá caindo no teu olho. Eu sei. Lampé. Errou. Aquele primeiro vídeo que eu fiz mostrando os meus looks no teu quarto. Que eu sentei no... Cadê? Agora é a vingança. Eu tô com o meu cabelo. Vou pegar um que tá... Aí, ó. Tá caindo no meu nariz ainda. Ui, para! Não vale por no prato. A gente não vai comer. Ela vai no cabelo. Não! Tá cantando. Cara, ela foi muito mais além, mãe. Ó, grudou. Ai, querida. Deixa a minha boca. Grudou. Olha só. Mas tá bom. Tá bom, querida. Ainda tem bastante cabelo aí. Sei, tá? Quando você tinha 8 anos, você estragou algo que eu gostava muito e eu chorei. O que foi? Não é bem... É estragou. Assim, ó. Algo que eu gostava muito. Ai, que nojo isso no teu olho. Tira. Eu não sei o que que tá no meu olho. Eu não tô... Anda! Eu não lembro disso, gente. O que que eu estraguei? Eu tinha 8 anos. Por volta de 8 anos. Ela ficou de cola pra mãe. O que que eu estraguei? 5! 4! Calma! 3! Choro! Uma boneca! Uma Barbie! O que que foi? A minha roupa é das chiquititas. Tu manchou. Ai, gente, para. Eu não lembro. Eu não estraguei. Eu manchi. Eu não achou. Sério, né? Quem é? O chantilly é útil. Ai, esse negócio tá fedendo, gente. Vai chorinho. Ele tá caindo nela. Que nojo. Ela tá se pegando. Tô bem? Tu pega o meu cabelo. Vai, Nostraise. Não, ela vem de paz. Mas, bom, na... Dei do meu nariz aí. Nostraise. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Ai, que nojo. Como eu não tô enxergando? Ai, que nojo. Eu tô com muito nojo. Gente... Eu tomo banho primeiro, depois. Isso aqui tá uma meleca que só... Ai, que nojo. Agora sou eu, né? A Maui tá olhando com uma cara de... Vai. Qual foi o primeiro livro que eu li? É do... O primeiro livro que tu leu? Cara, é... Eu não lembro o nome. Eu não lembro. Foi o que tu leu na escola. Eu não lembro o nome. Não lembro, não lembro. Mas eu acho que foi o único que tu leu inteiro. Paula. É... Minha primeira decisão. É, eu não lembra o nome, mas eu sabia o que era. Um, dois, três... E... Para! Para! A cara dela tá muito bonita. Paninho, paninho, paninho. O que é? Pô, tá todo sujo. Esse aqui também é pano, mãe. Mas com o olho? Não. Gente, isso aqui fede. Ele tem um cheiro de massa de... Bolo. É que é tolta, né, cara? Hum, a penúltima. Eu ganhei... Eu ganhei um bichinho de presente de aniversário e ele durou um dia. Qual era o nome dele? Peixinho. Nome? É... Era o... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Meu Deus não era o nome dele. Acho que é... Eu vou inventar, porque eu não lembro o nome. Não lembra, mãe. Eu acho que era linguado? Não era linguado. Escaminha. Escaminha. Pois é. Mas agora é bom. Agora é chantilly de verdade. Pode dar na minha rocinha. Ai, que é que é isso? Mas e... Ela vai mergulhar. Ai, que é isso? Tô toda mergulhada. Faz olho. Ela deu dentro do meu peixe. Eu queria comer. Isso é bom. Mas só juntei o negócio. Ela tá bonita. Vamos lá. Penúltima pergunta pra mim. Não escolhe. É essa. É a penúltima? É. Qual foi o maior mico que eu paguei na minha infância? Quando tu caiu de perna aberta sem calcinha. E foi isso mesmo. Aqui, eu tô levando, mas tô perdendo mais do que isso. Me dá esse aqui ou o chantilly? Não, o chantilly vai pro ti. Tem aqui, ó. Então, vai. O que que eu faço com isso? Vai de 3 e... Que bonita! Ai, que tira do foto. Eu tô ganhando, gente. Eu estou ganhando. A última pergunta. Eu vou tirar o olho pra minha boca. Ai, que tira do foto. A última pergunta. A mãe tá chorando de rir. Qual o tema da nossa festa? Minha de 14 e tua de 11 anos. A última festa que a gente fez com o enfeite de criança. Eu sei. É... As minhas poderosas. Droga! Foi? É chantilly, minha vida. Ai, que frio. Eu não tenho nariz, mãe. Vai. No rosto, no rosto. No rosto. Que xing, que xing. Gente, eu tenho uma mania. Eu rio com o nariz. Toda vez que eu rio, vem. Meu rio com o nariz. Tá ardendo, tá ardendo, tá ardendo, minha cara, não tá ardendo a tua... Não, eu preciso do paninho. No olho. Ui, o pano tá todo sujo. Deve ser o chantilly que tá ardendo. Eu acho que tá o chantilly. Tá ardendo. Vai, começar a ver tua cara. Eu vou para o Pai Noel. Eu sou mais gonjais, eu tenho o nariz. Vai. A última, né? Uhum. Que matéria escolar eu menos gostava e a que eu mais gostava? Tu menos gostava de matemática? Acertou. Oh, duas, cara. Duas perguntas, não é justo? É justo, sim. E a que tu mais gostava? Arte. Não. Qual que era? Eu não gostava de ninguém. Qual que era? Eu gostava de ninguém. Gente, tá dentro do... Eu gostava do recreio, mas recreio não é matéria. Tá dentro do meu nariz, cara. Vai. Tu já foi a última? Uhum. Essa, né? Então acho que empatou aí. Não, vamos contar ali, ó. Espadinho. Dois, três e... E calma, dois, três e... Meu nariz, uma coisada. Atrás também. Ela dá dentro do meu nariz. Ó. Ui! Dá dentro do meu nariz. Eu só acho que a mãe tem que provar que é uma gente e vem aqui. Deixa a gente dar um beijo, né? Vem, mãe. Vem. Mãe, só um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Ah, vamos contar quem ganhou. A tata foi uma, duas, três, quatro, cinco. Empatou. Empatou. É porque a última pergunta foi muito difícil, né? Que eu fiz. Eu estou derretendo. Eu sou Olaf. Eu não sei o que que eu gostaria de dizer. Eu sou pânico. Então, gente... Tá pronto. Eu tô pânico ali. Gente, tem no meu nariz. Isso é covardia. Então, o caso é o seguinte. Empatou. Quem gostou desse vídeo, dá um joinha. Ô, gente. Vamos dar um joinha. Olha só o que a gente tá pagando. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe com as amigas. E faça o desafio. Em casa. Para. Porque é muito bom. Por que você tá tirando a sua dada? Ai, que dojo. Isso aqui é muito bom para o cabelo. E para a pele. Entendeu? Para. Mãe, vem aqui pra gente dar um beijinho. Vem, mãe. Quem quer a mãe aqui? Vem, mãe. Rápido. Opa. Esse aqui tá cheio. Vem, mãe. Vem, mãe. Vem, mãe. Isso é muito bom para a pele. Essa massa que eu fiz. É muito boa. É para a pele. É uma delícia. Meu Deus. Para. Não, pera, não. Ah, não. O braço. Para. Não vale. Eu sou mais velha. Me respeito. O braço. Serenal. Não, Anissa. Vem mesmo. Vem, mãe, pra gente dar um beijinho pra terminar o vídeo. Ó. A mãe vai provar que a gente ama ela. Que ela nos ama. Vem, mãe. Ó. Vamos fazer uma pergunta pra mãe. Se ela errar, ela ganha uma mão usada. É. Não vamos sujar o cabelo. A gente promete. Não. Senta aqui. Eu não prometo nada. Não, 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 não. Vai, Tata. Tira a perna. Eu não consigo nem mexer porque tá tudo burro aqui. Mãe. Quantos inscritos tem no nosso canal? Já levou. 2003, 460. Ô, a mãe. Amém. Quem ganha. Mãe é mãe, né? Sai, Maui. 2, 3 e... Faz muito bem pra pele. Faz. Mãe, sem querer, você tem teu cabelo. Então, acho que vai ter que ir pro cabelo todo. Mentira, né? Não pode por causa do... Na mãozinha. Não pode por causa do banho. Eu não vou beijar. Então, é isso. Fala, mãe, pra compartilhar. Que merece. Que nojo. Se inscreva no canal. Não deixe de curtir, de compartilhar. Gente, olha o que a gente passou por vocês. Então, por favor. Amém, tá com a chave. Não deixou nem um bom pra ti, né, mãe? Que filha. Ingrata. Olha o restinho. Olha como é que ficou a nossa toalha. Ai, licença. E é isso, gente. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Quem é que vai pesar ali? Quem é que vai pesar ali? Meu cabelo tá um inheca. Faz uma pose. Tá feio, deixa eu fazer um pinte. Deu.